Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. No ar. Debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui muito bem acompanhado de Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares e André Afonso Monteiro. Na técnica está o nosso companheiro Michel e lá no telefone está a Cheilinha. Eu ia falar os telefones, mas hoje a Dona Zita não está aqui, é só a Cheilinha mesmo. Então você pode ligar, pode participar do nosso programa. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. Pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp no telefone 98486-7633. Evidentemente, claro, muita gente, a grande massa, a grande maioria nos escuta pelo radinho, pelas ondas do 1400. Seja no rádio em casa, seja no rádio, como diz Antônio de Pádua, ele deve estar nos ouvindo no seu carro. Aliás, eu adoro escutar a rádio pelo carro. Grande parte da cidade do Rio de Janeiro dá para ouvir muito bem. E também, claro, não podemos esquecer, você que está aí pelo Facebook participando. Então, você pelo Facebook está nos vendo, nos ouvindo, pode interagir conosco tranquilamente, curtindo, comentando e compartilhando. Sempre bato na tecla, temos que compartilhar, porque é um ato de caridade. Você compartilhando, você está dividindo o programa, está levando o programa para outras pessoas, que vão levar para outras pessoas, é a corrente do bem. Então, você que está pelo Facebook, nos ajude compartilhando. E você, internauta, ouça e assiste ao nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo no site www.radioredejaneiro.am.br e também pelo site, você pode escutar o programa no seu smartphone. Estamos lembrando aqui, toda semana, de que não é mais necessário ter aplicativo para ouvir o programa. Antigamente, precisava baixar um aplicativo no smartphone para poder ouvir. Não precisa mais. Você entra no site, bota lá no Google Rádio Rio de Janeiro, ele já vai te levar direto para o site da rádio e lá você tem a opção ouça ao vivo. Resolvido o seu problema. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a questão da desencarnação de entes queridos, que para todos nós é um grande desafio. Todos nós, mesmo sendo espíritas, lidar com a questão da morte não é uma coisa fácil para nós. E como superar o luto? Porque o luto, ele é normal. O problema é quando ele se prolonga de forma excessiva, levando à depressão, levando a situações de problemas emocionais mais severos. Nós vamos usar como base um texto do Momento Espírita, da redação do Momento Espírita, que fala o seguinte. Quem de nós já não experimentou a súbita ausência de um ente querido? Quem de nós já não sentiu profunda saudade de um afeto que, não estando mais no mundo corpóreo, deixa uma aparente lacuna em nossa vida? Muito importante esse parágrafo aqui, para a gente analisar com bastante calma depois. Não é fácil se despedir de um ente querido, mesmo idoso ou longamente doente, quando já nos era sabido que a ausência física ocorreria em breve. Com certeza, a ausência aparentemente definitiva daquele a quem demos apenas um até logo é muito mais difícil de entender ou aceitar. A mãe, que recebe a notícia da morte de um filho, que deveria em algumas horas estar de retorno ao lar, deverá encontrar forças imensas para seguir adiante. O esposo, que descobre que a amada esposa não chegará daquela viagem, possivelmente tenha a sensação de que o chão lhe treme. Mas, por que será que a morte não é por nós vista como um adeus temporário? Por que a certeza da sobrevivência da alma ou espírito, tão comum entre diversas religiões, não nos dá consolo imediato? Sabemos que o que chamamos de morte é apenas a morte do corpo físico, pois o espírito ou alma é eterno. E esta crença é verdade para grande parte da humanidade. Acostumados a valorizar a vida material, acabamos por dar um grande valor à morte física, nos esquecendo frequentemente de que ela é só do corpo, jamais do espírito. Se realmente temos fé, se realmente nossa crença está alicerçada no coração e na mente, o consolo virá e será mais facilmente aceito. Deus, em sua infinita bondade e justiça, não interromperia a vida física de um jovem sem um motivo. Não afastaria de modo aparentemente irremediável um ente da família sem uma razão. O que ocorre é que, vivendo em um corpo físico, nosso espírito não lembra dos momentos em que, com alegria e determinação, participou de sua programação de vida, incluindo o tempo que esta duraria. Lembramos, então, da necessidade de uma fé sólida, inabalável, que pode e deve ser questionada, para que possa ser vivenciada de maneira consciente, mas jamais esquecida. Francisco Cândido Xavier, o grande médium reconhecido e respeitado mundo afora, nos trouxe, através da sua mediunidade psicográfica, inúmeras notícias do outro lado, nos dando provas de que a vida prossegue e que os sentimentos continuam. Muitas famílias tiveram a felicidade de saber que seus amores continuavam vivos, em outro plano, e que o sentimento de amor sobrevivera à separação física. E aí encerra o belíssimo texto da redação do Momento Espírita. Não foram poucas as mensagens pedindo que não houvesse tristeza, pois esta podia ser sentida por quem morrera e frequentemente lhe dificultava o caminhar. Outro ponto muito importante para a gente abordar durante o programa. Continua a mensagem da redação do Momento Espírita. Os sentimentos, sejam alegres ou tristes, são percebidos por nossos amores em outro plano, e eles, sentir-se-ão tristes ou infelizes, felizes ou infelizes, tal qual nós, deste lado, sentimos. A tristeza é normal no primeiro momento, a saudade perfeitamente aceitável, mas jamais o desespero, a revolta, a procura infindável de um responsável. A oração, instrumento acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua crença, é valioso meio de buscarmos forças e de enviarmos nossos sentimentos de amor a quem já partiu deste plano físico. Então, um belíssimo texto de reflexão do Momento Espírita, trazendo para nós a questão da desencarnação de entes queridos. Então, queríamos pedir a você, empresário ouvinte, que está nos acompanhando, participe conosco, enviando a sua mensagem pelo WhatsApp, telefonando, mandando aí a mensagem pelo Facebook, dizendo o seguinte, você, como você lida com a desencarnação dos entes queridos? Você é uma pessoa que se sente preparada para lidar com essa situação? Porque a gente fala assim, a gente não sabe, mas a Joana de Andes, ela diz que nós devemos pensar sobre esse assunto. Porque ela diz que uma coisa que é certa é a morte, a desencarnação, tanto a nossa, quanto dos nossos entes queridos. Como lidar com isso? Como superar essa ausência física? Como superar esse luto prolongado? Então, é isso que os nossos debatedores, vamos começar aqui com a Maria de Fátima Miranda, respondendo a pergunta da produção do programa. Como superar a dor pela desencarnação dos entes queridos? Seja bem-vinda, Miranda. Muita paz que Jesus nos envolva. É um convite para que busquemos Deus, porque a nossa imaturidade espiritual, a nível de emoção, a nível de emoção ainda é muito grande. Temos muitas informações, a razão já nos mostra, mas precisamos aprender a sentir aquilo que estamos compreendendo com a lógica da razão. As nossas dificuldades passam pelo fato de que toda a relação afetiva nossa ainda é pautada pela posse. Então, reter o outro ao nosso lado de alguma forma, seja ele encarnado ou desencarnado, os nossos afetos, os nossos familiares, os nossos entes queridos, Se nós pudéssemos, deixaria que todos ficassem em torno de nós, nem os pintinhos debaixo da galinha. Agora, imagina quando a vida convida eles a retornar à sua origem, que é o mundo dos espíritos. Então, vem um misto de saudade, de dúvida, de medo, de insegurança, de incerteza, seja com o filho, com o pai, com o familiar, com o amigo. Nós nos tornamos vulneráveis, mas isso deixa muito claro a nossa falta de compreensão a respeito da verdadeira vida. Nos percebemos mais corpos e os nossos domínios, nós queremos que eles sejam registrados com os olhos e com os sentidos físicos, quando na realidade os laços de amor são para sempre, nem mesmo o tempo desfaz. Tem uma música que fala isso. Mas ouvi certa vez um companheiro dizendo que a morte é um tema muito normal, muito tranquilo para o espírita, desde que seja na casa do outro. É verdade. Porque quando é na nossa casa também, ficamos sentindo necessidade de harmonizar, de equilibrar, compreendendo até que o reflexo da nossa perturbação vai ser muita sobrecarga para quem está partindo. Então vamos agora ouvir o nosso companheiro Nelson Tavares, também para responder a pergunta da produção do programa, como superar, Nelson, a dor pela desencarnação dos entes queridos? Olá a todos, reitero o prazer de estar aqui dividindo o espaço com os grandes amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje. Olha, eu sigo sempre a linha da própria doutrina espírita quando Kardec diz que uma das melhores maneiras de auxiliar é pelo esclarecimento. Quando alguém, diante do fenômeno da morte, busca a doutrina espírita para que o consolo da imortalidade da alma, do reconhecimento da comunicação dos espíritos desencarnados com o mundo material, para quando a gente compreende o fenômeno da reencarnação como fenômeno natural e a compreensão de como é que funciona a vida no mundo espiritual, esse processo todo, o esclarecimento sobre todas essas verdades, traz, se não traz a ausência do sofrimento, pelo menos traz a paz que decorre da compreensão efetiva dessas realidades. Nesse sentido, a gente hoje provavelmente vai ter a tarefa de esclarecer como funciona todo esse processo e ainda alertar aos parentes que passaram por esse processo de desencarnação de um ente querido a terem muito cuidado com como buscam isso no mundo espiritual, porque há sempre aqueles que aproveitadores que são fazem mau uso dessas questões todas para dar falsas comunicações e coisas do gênero, explorando o sofrimento alheio. Então, só para lembrar, a doutrina espírita é sim reveladora de muito alento, ela consola enormemente, mas a doutrina espírita não cobra nenhum centavo, nenhuma casa séria cobra nenhum centavo para trazer essas notícias e esses esclarecimentos. De forma diferente, é sempre algo suspeito a ser considerado. Essa fala do Nelson é importante, nós vamos aprofundá-la daqui a pouco com os três, tanto com a Maria de Fátima Miranda, com o próprio Nelson, com o André Monteiro, em relação à expectativa, você que está aí nos ouvindo, todo mundo tem um sonho de poder entrar em contato com o ente querido, através de uma mensagem psicografada. Esse é um assunto muito sério e que é importante que a pessoa, que você que está nos ouvindo, entenda que a coisa não é tão simples assim. Mas nós vamos voltar a esse tema aí, vamos primeiro ouvir o nosso companheiro André Monteiro, também respondendo a pergunta da produção do programa, como superar a dor pela desencarnação dos entes queridos. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Eduardo, Miranda, Nelson. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês mais um programa. E sobre esse tema, é algo que realmente mexe com todos nós. Allan Kardec, quando ele vai fazer esse questionamento aos benfeitores espirituais, ele vai dizer que é uma dor legítima, essa saudade, esse sofrimento que você sente. E eu me recordo de uma experiência pessoal, eu devia ter uns sete ou oito anos de idade, quando um tio meu desencarnou. E o meu primo, ele sofreu muito com a desencarnação desse meu tio. Ele sofria muito, ficou desesperado, chorava. E aí eu comecei a refletir que o meu pai vai desencarnar onde? Na época eu não tinha noção de desencarnar, de morte, de vida espiritual. Eu falei, meu pai vai morrer um dia. Eu comecei, aquela situação ali, me chamou a reflexão. Eu fiquei pensando, nossa, como o meu primo está sofrendo com a morte do pai dele. Eu falei assim, o meu pai vai morrer um dia. Será que eu vou sofrer assim também? Será que eu vou sentir as mesmas coisas que ele está sofrendo? E aí, meio que inconsciente, eu comecei a me preparar para a desencarnação do meu pai. Não assim com uma frieza, mas eu falei assim, ó, eu tenho que me preparar porque um dia ele vai morrer. Isso é fato. Como vai morrer a minha mãe, como eu também vou morrer. E eu tenho que me acostumar com essa ideia, para que eu não sofra, para que eu não tenha essa dor que ele está sentindo. Eu tenho que me acostumar com essa ideia, de que ele um dia vai morrer, vai desencarnar. Enfim, e isso foi... O tempo passou, e até hoje eu não tenho essa imagem na minha mente, porque foi realmente, foi marcante. Mas, à medida que a gente vai tomando conhecimento da imortalidade da alma, à medida que nós vamos amadurecendo esses conceitos, e aí a beleza da doutrina dos espíritos, que nos revelam, outras doutrinas também colocam, mas o espiritismo de uma forma objetiva, a codificação, que a alma é imortal, que os laços consanguíneos, a parentela espiritual, que elas não se perdem. Então, o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu tio, pelo seu sobrinho, não é o fato da desencarnação, da separação da vida material, que vai fazer com que esses laços se rompem também. Ou seja, o amor conquistado, o amor construído, ele é eterno. Então, onde quer que nós estejamos, estaremos ligados com esses entes amados, pela sintonia do amor, da fraternidade, e um dia, todos nós vamos nos reencontrar. Então, o amadurecimento no conceito da doutrina espírita, vai favorecer essa compreensão, essa saudade que nós temos, porque é uma saudade legítima. A gente precisa do abraço, ah, eu sei que ele é espírito, mas eu quero abraçá-lo, eu quero vê-lo, eu quero senti-lo, eu quero tocá-lo. Isso não tem como a gente ter nessa vida, a não ser que haja um fenômeno de materialização, mas não vamos ter, eu quero abraçar, como é que eu faço com a saudade que eu tenho para abraçar? Isso realmente, por isso que eles dizem, é uma dor legítima, é uma saudade legítima. Mas, aprofundando os conceitos da imortalidade da alma, essa dor tende a diminuir e tende a ser amenizada em nós. Estou aqui com a participação do Jorge Luiz da Pavuna. O Jorge Luiz da Pavuna, eu quero lhe conhecer, Jorge, porque você é fantástico. O Jorge Luiz, ele é melhor do que eu dez vezes, porque ele fica me orientando. Vocês que são ouvintes, é fantástico isso, porque eu tenho grandes, eu fiz grandes amizades aqui. Virtuais, né? Virtuais pela rádio. Ouvintes que entram em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, e tenho a alegria de ter pessoas que oram por mim, que me ajudam. O Jorge Luiz, ele me ajuda em tudo. Ele está aqui falando assim, Eduardo, avisa para os ouvintes deixarem seus comentários também no YouTube da rádio. Por quê? Eu esqueci de falar do YouTube, porque a gente tem tanta coisa hoje, a rádio está tão maravilhosa. Nós estamos em todas as redes sociais. Então, todos os nossos vídeos, os nossos programas ao vivo estão no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, até o meu filho mexe no YouTube, de vez em quando eu não sei como ele consegue, ele tem quatro anos, ele vai lá e fala, aqui papai, o programa da rádio. Então, vai lá no nosso canal do YouTube e deixe comentários, porque isso ajuda também muito a rádio. Além do Facebook, você visitar o nosso canal no YouTube e a comodidade, você pode fazer isso a qualquer momento. Vamos começar, então, agradecendo aqui as muitas participações do pessoal. Vou citar o nome de vocês, a Estéria Estelita, que está aqui pelo Facebook, a Rita de Cássia, o Alassi Brito, Evita Peron, esse nome é bom, né? Sim. Olha, Evita Peron. Olha, gostei. Mafi Mafi, Gabriela Fialho, Fernando Roma, Bil Fabiano, o meu amigo, o grande amigo lá da União Espírita, Carlos Chagas, o Leandro. Olha o Leandro. O Leandro voltou, Miranda. E o Bil Fabiano, o nosso amigo lá do Biseu de Menezes. Olha, o pessoal do Biseu de Menezes. A Cíntia Carucci, a Patrícia Colodete, que é uma grande amiga também, Fernando Roma, a Rose Martins, Denise Quarte, que está sempre com a gente, um grande abraço também, a Maria de Elabertes, Carmen Lúcia Rocha, que são ouvintes que já estão... A Carmen, para mim, já somos íntimos já. Ela está sempre escutando, sempre participando. Um grande abraço, Carmen. O Jorge Luiz, que está aqui no Facebook, também divulgando. É o maior divulgador da rádio. Jorge Luiz, do Carpo. Fernanda Mendonça, Cida Fernandes, Márcio Tavares. Enfim, já falei um monte de gente aqui. A Leia Carvalhosa. É muito importante citar o nome de vocês, porque a razão da rádio existir é justamente a presença de vocês. Aline Carvalho, também um grande abraço. E a Carla Costa de Carvalho. Eu vou olhando aqui as participações. Aos poucos, a gente já está chegando aí pertinho, pertinho do primeiro intervalo. Participação aqui também da Neidas Nova Iguaçu. Nós agradecemos pelo WhatsApp. A Leontina de Inhauma. A Odete, também aqui pelo WhatsApp de Petrópolis. Aqui o Marco Antônio Pereira, que também está sempre participando lá de Duque de Caxias. Ele diz o seguinte, Sinto falta de minha mãe e meu pai. Mas quando é muito forte, faço uma oração ao Mestre Jesus, pedindo que de alguma forma transmita a eles o amor que sinto e que nunca os esquecerei. Um abraço fraterno em todos os do programa. Fiquem na paz do Mestre Jesus. É isso, Miranda. Ele, quando tem aquela saudade, quando tem aquela dificuldade, a lembrança mais forte, ele recorre à oração. A oração é sempre um poderoso remédio. Sim, como a Demonteiro colocou, a referência ao Badekardec, que nos mostra que a saudade, ela não tem como não acontecer. E sentir saudades é melhor do que caminhar vazio. Nós vamos refletindo que o luto, o luto, quando parte o ente querido, ele é necessário. Agora, luto não deve ser sinônimo de desespero, de desesperança, de coisas que venham nos trazer desequilíbrio. Quando alguém parte, a oração vai nos ajudar a apacentar a nossa emoção e ainda vai, de alguma forma, beneficiar aquele que se foi. Nós vamos encontrar várias situações na obra do André Luiz, no próprio livro Céu e Inferno. Nós vamos encontrar momentos em depoimentos de espíritos que passaram por dificuldades por não saber lidar com essa separação. Tem uma mensagem do livro Céu e Inferno que o Eduardo Araújo me lembrou de fazer abordagem, que é o título Mãe e Filho, que é justamente quando o filho já está percebendo que vai partir, se despede da mãe e ela aceita aquela despedida dizendo a ele que não vai ser por muito tempo e se retira do ambiente e daqui a pouco ela é encontrada morta, porque se suicida. Mas aqueles que lembram de orar em qualquer dificuldade já aprendem a se munir dos recursos necessários para não se perturbar tanto. Quando parte alguém, é interessante, não chore, não fique assim, olha, gritar de desespero não vai adiantar, mas deixar aquela lágrima sentida rolar é o nosso momento de exteriorizar essa dor que está aqui dentro. Você está falando nisso, Miranda, só a participação aqui da Edna do Valqueiro que vai ser respondida logo após o intervalo. Ela diz o seguinte, há um ano, o marido de uma amiga desencarnou. Ele estava sentado ao seu lado e de repente virou-se para ela e disse, você vai ficar sozinha. Na mesma hora ele desencarnou. Olha que serenidade deste homem, né? De ter falado isso naquele momento. Depois disso ela ficou atordoada e fala muito nele. Percebo que ela não está bem. Gostaria de uma orientação de vocês de como posso ajudá-la. Então, já vamos voltar na pergunta aqui da Edna de como ajudar essa companheira a superar essa dificuldade em lidar com o desencarne do marido. E também agradecer aqui a participação do Carlos Henrique de Vila Cosmos, também pelo telefone. Ele diz, tendo a certeza de que Deus é eterno, Ele nos criou espíritos também eternos. Um grande abraço a todos. Então, muito obrigado, Carlos Henrique. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Peçanha Engenharia, Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e auto-vistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21 32 68 24 47 WhatsApp 21 996 69 7 1 2 1 Repetindo, telefone 21 32 68 24 47 WhatsApp 21 996 69 7 1 2 1 Ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia Venha aí a Bienal do Livro Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as cidades Os ingressos já estão à venda 18ª Bienal Internacional do Livro De 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro Mais informações, acesse bienaldolivro.com.br Vânia Barbosa A Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade Com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares Podem ser também conhecidos do trabalho Que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores E o valor mínimo, apenas 20 reais mensais Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para Clube da Fraternidade Arroba rádio rio de janeiro.m.br Ou ligue para onde, Vânia? DDD 21-3386-1404 Ou 3386-1422 Informando o nome completo, telefone de contato e, se possível, e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores Juntos somos mais! Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de agosto A presença do jovem na Casa Espírita Ciência e Espiritismo Saiba mais sobre as novas necessidades da civilização E entenda por que progredir é lei Essas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da Fraternidade Treze horas e vinte e oito minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresado ouvinte, com o programa Debate na Rio Agradecendo aí a sua participação, a sua presença O nosso programa é interativo É um jornalismo interativo Então você pode participar O nosso tema é um tema doutrinário, espírita Estamos falando sobre a questão da desencarnação de entes queridos Os canais de contato estão abertos Telefone 3386-1400 3386-1400 Pelo WhatsApp Você pode enviar sua mensagem de texto Pelo telefone 98486-7633 E você é internauta ou se assista ao nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo Em www.radiorridejaneiro.am.br Através do site você também pode ouvir no smartphone E também lembrando Facebook Pessoal compartilhando aqui adoidado Curtindo, comentando Muitos comentários Vamos lembrar sempre de compartilhar Incentivar os seus contatos a compartilharem também Para a gente levar a Rádio Rio de Janeiro cada vez mais longe E por falar em rede social A gente falou no Youtube lá Que o nosso companheiro estava chamando a atenção Tem aqui uma participação do Antônio de Pádoa Rocha De Pádoa Rocha da Ilha Isso, ele é da Ilha do Governador Ele diz Eduardo Eu conheço cerca de 80% de todas as mídias espíritas do Brasil Esse cara é bom, hein? E olha o que ele diz Sejam rádios, web rádios, web tvs e canais do Youtube Entre outras E saiba que a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro Está entre as 5 melhores Eu adoro Olha, parabéns pra nós aí, irmão Parabéns Não tem palmas aí nesse negócio não, ô Michel? Cadê? Peguei o Michel de surpresa É, Michel, o negócio aqui não pode dar mole não Então aí, muito obrigado Antônio de Pádoa Rocha Muito conhecedor, né? De rede social, de web rádio Está dizendo que a gente está entre as 5 melhores Então, legal saber que a Rádio Rio de Janeiro está investindo nisso Isso é bom, gente Você que está aí nos ouvindo do seu radinho Humildemente Isso é bom Porque quanto mais a rádio investir nas redes sociais Investir no mundo da internet Mais ela se tornará conhecida Mais consolação Mais esclarecimento E conhecimento doutrinário Espírita Ela vai poder levar para todos Eu estou aqui alucinado com as muitas e muitas participações É difícil dar conta de todas Mas nós vamos tentar E eu queria primeiro Começar aprofundando com vocês Eu tinha ficado devendo uma participação aqui Deixa eu achá-la Enquanto eu acho a participação que eu perdi Procurando aqui outras coisas Eu queria aprofundar um tema que a Miranda falou Antes de responder ao ouvinte que tinha feito a colocação da amiga Em relação à passagem do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec Lá na segunda parte Quando fala dos suicidas Tem a história De uma mãe e um filho E é importante que a gente aprofunde Neste tema, por quê? Em muitos casos de desencarnação de um ente querido Nós vemos pessoas que não suportam Não conseguem lidar com a dor Que é justamente O tema da página inicial Que nós lemos aqui do Momento Espírita Onde ele começa fazendo alguns questionamentos Ele diz assim Quem de nós já não experimentou A súbita ausência de um ente querido? Quem de nós já não sentiu Profunda saudade de um afeto Que não estando mais no mundo corpóreo Deixa uma aparente lacuna Em nossa vida Mesmo expressando fé em palavras Ou em muitas de nossas atitudes A tristeza da falta do contato Da ausência do sorriso Da impossibilidade de um abraço Acaba por nos fazer agir Com imensa tristeza diante da morte Então essa é a página que a gente leu no início Da redação do Momento Espírita E diante dessa tristeza Muitas pessoas acabam cometendo O gravíssimo equívoco Ou do suicídio direto Ou do suicídio indireto E o que eu quero dizer com isso? A pessoa acredita que não suporta mais viver Sem a presença daquele ente querido E às vezes toma uma decisão Extremamente infeliz Que vai lhe causar muito sofrimento Que é cometer o suicídio Ou mesmo Ela não se permite mais viver Ela não se cuida Ela não se alimenta O que é uma espécie de um suicídio indireto E neste caso do livro Céu e Inferno Que a Miranda tocou rapidamente Agora nós vamos retomar E eu queria ouvir a Miranda O Nelson e o André A mãe decide Se matar Para encontrar e viver com o filho No mundo espiritual E o filho sofre profundamente Com essa decisão da mãe Claro, porque ela não ia ter O objetivo dela alcançado Então vamos desenvolver um pouco mais isso, Miranda Sim, porque depois quando o filho é evocado Ele diz assim Pobre excelente mãe A intenção dela era melhor Era ficar junto com o filho Mas o suicídio em si Já foi uma separação Porque aquele que foge da vida Ele já está carimando o passaporte dele Para enfrentar dificuldades diferentes E até mais graves Do que aquele que está enfrentando no momento E nos mostra o seguinte A nossa ilusão De que já que a nossa Nós não conseguimos retê-lo aqui Nós vamos de alguma forma Partir junto com ele O professor Hermógenes De Yoga Ele tinha uma frase que dizia o seguinte A morte um dia Nos nivelará a todos Mas a espiritualidade Nos colocará em nosso devido lugar Porque nós seremos atraídos Para aquele local Onde faz parte da nossa necessidade Então não vamos nos iludir Achando que nos recusando a viver Tem gente que não quer mais comer Não quer mais fazer higiene Não quer mais se cuidar Porque o outro partiu A ilusão em relação à morte Os nossos equívocos Achando que a morte é o fim de tudo Quando não é Nós sabemos isso racionalmente A doutrina espírita nos explica E temos nós que estudamos E divulgamos a doutrina Começar a sentir isso Porque somos vulneráveis O fato de termos o conhecimento Tão profundo que a doutrina espírita nos traz Não significa que já estamos Emocionalmente preparados Nos momentos graves Contamos sempre com o amparo de amigos Que nos confortam A razão já nos diz Para não nos desesperar Temos vivido situações Onde conseguimos manter o equilíbrio Agora temos que compreender Que nem todos estão no mesmo nível de emoção Para lidar com este momento De uma forma tranquila Como se não fosse nada mais grave Nelson Outra coisa que eu sinalizaria É o cuidado que a pessoa precisa ter Com relação à aflição Que ela vai gerar também Para o desencarnado Nós estamos aqui falando Dos processos de dor Que o indivíduo Que teve o seu ente querido Desencarnando passa Mas a gente não pode esquecer Que o próprio desencarnado Também será afetado Por essas dificuldades Que o encarnado Vem arrastando Por conta da desencarnação Do ente querido A espiritualidade amiga Deixa notícias De que Todo pranto Toda dor Além daquele período Que é natural Que faz parte do luto A gente tem aqui O nosso psicólogo De plantão Que é o amigo Eduardo Que pode falar melhor Dessa questão do luto Mas a gente precisa reconhecer Que este luto Prolongado Em demasia Traz sofrimento Para esse espírito desencarnado Durante o período Da pós desencarnação Ele próprio tem uma assistência Toda própria Para o momento de transição Mas se isso se prolongar muito Ele será afetado E isso não é o ideal É claro André Monteiro A gente tem que ter em mente Que todos nós Cumprimos um ciclo Uma programação espiritual Aqui na Terra Salvo algumas exceções De antecipação Por conta de excessos Que cometemos Mas via de regra A gente já reencarna Com aquele tempo de vida Com aquele ciclo E os parentes também Eles Meio que previamente Nas escolhas Da programação espiritual Eles estão cientes De algo Dessas informações Dessa programação Daqueles Que estão ao seu redor Então A gente Partindo desse princípio A gente vai respeitar O fim desse ciclo Que aquele companheiro Encerrou o ciclo dele Aqui na vida E está regressando Ao mundo espiritual Então essa compreensão A gente tem que ter E muitas vezes A gente tem uma rebeldia Em relação A esse fato Completou o ciclo Mas eu não queria Que aquele ciclo Se completasse Eu queria que ele Ficasse mais um tempo Aqui comigo Então assim A gente tem que respeitar O ciclo Se encerrou É da natureza É da lei de Deus Porque nem Deus Mesmo revoga Derroga as suas leis Como nós vamos poder Alterar O ciclo Da existência Dos nossos entes queridos E o nosso Lógico que Com boas ações A gente acaba Produzindo saúde E até prolongando Mais a nossa vida Aquilo Mas dia de regra Desencarnou O companheiro Completou o ciclo dele E a gente tem que Trabalhar essa resignação E essa aceitação Em nós É Temos aqui Uma participação Muito especial Pelo Facebook Não sei se vocês vão saber Que é Maciel Amaral Vocês conhecem? Opa Maciça Maciel Amaral Está de férias Mas está nos prestigiando Nosso operador Aqui como Michel Grande abraço Maciel Amaral Volte logo Acabar essa moleza aí Vamos a pergunta Que eu tinha perdido Mas eu já achei Que é da Edna Do Valqueira E ela colocou A seguinte questão Há um ano atrás O marido de uma amiga Desencarnou Ele estava sentado Ao seu lado E de repente Virou-se para ela E disse Você vai ficar sozinha Na mesma hora Ele desencarnou Depois disso Ela ficou atordoada E fala muito nele Percebo que ela Não está bem Gostaria de uma orientação De vocês De como posso ajudá-la E aí Maria de Fátima Miranda Como é que a nossa companheira Pode ajudar A Edna do Valqueira Para ajudar a sua amiga Dentro da receptividade dela Não é Convidá-la de repente A ir a um centro espírita Fazer o culto Do Evangelho no lar Colocar o nome dela Nas irradiações Colocar a prece Para o companheiro Que partiu E conversar com ela Porque você tem o desejo De ajudar E ela precisa estar Receptiva a essa ajuda Ela pode se recusar E se fechar Numa saudade Onde ela vai sofrer mais E nós temos que respeitar Agora o que você pode fazer De imediato É vê-la Dentro daquela Concepção religiosa Que ela tem Se ela aceitaria participar De uma reunião de estudos Na Casa Espírita Ouvir uma palestra Escutar uma boa música Ouvir a Rádio Rio de Janeiro Mas saiba sempre Que o seu desejo de ajudar Começa e termina Na sua oração Porque para ela Só se ela aceitar essa ajuda Temos aqui uma pergunta interessante Do Luiz Azevedo Ele quer saber o seguinte Qual é a diferença Entre morrer E desencarnar E aí Nelson Tavares É na verdade Desencarnar Na prática É na prática Nenhuma Mas a gente fala Na verdade Do movimento espírita Dessa diferença sim Tem uma participação aqui Do nosso companheiro Humberto Que frequentou A União Espírita Carlos Chagas Com a gente Que vai colaborar Ele diz o seguinte Humberto Azarite Júnior Nome chique Ele fala assim Morrer é fácil O difícil é desencarnar Um grande abraço Quando as pessoas No movimento espírita Falam isso É porque a morte É um fenômeno biológico Ela se dá mesmo Pela perda da vitalidade No corpo físico A desencarnação Consiste em o espírito Desprender-se Desse corpo de carne E esse é um processo espiritual Que depende de aceitação De esclarecimento De resignação Então quando a gente fala Que há essa diferença Na verdade É isso que a gente está falando Que ainda que o fenômeno biológico aconteça A maneira como ele vai acontecer Depende do grau de esclarecimento E de elevação espiritual do indivíduo Isso faz toda a diferença Quanto mais esclarecido Melhor vai ser também A desencarnação Aliás Kardec diz isso A gente morre como a gente vive Como ninguém vive igual Também ninguém desencarna igual Então a gente precisa se preparar Para esse momento Agradecer aqui também A dona Bete Tavares Que está acompanhando a gente Ela disse que Tem muita dificuldade Com a desencarnação A filha que desencarnou Então jovem A gente leu aqui Como é difícil No próprio texto Do Momento Espírita Ele fala aqui Que a mãe Aqui no texto Do Momento Espírita Já diz A mãe que recebe A notícia da morte De um filho Que deveria Em algumas horas Estar de retorno ao lar Deverá encontrar Forças imensas Para ir adiante Então A Bete Tavares Está aqui compartilhando Com a gente A dificuldade que ela tem Até hoje De entender De aceitar Essa situação E aí eu queria ouvir O André Monteiro Você que tem filho A gente que tem filho A gente fica apavorado Quando a criança Tem um soluço A gente já fica em desespero Por quê? Falar é fácil Difícil é a gente lidar Com isso Para uma mãe então Eu lembro do filme As Mães de Chico Xavier Sim É um filme Que quando eu vejo Eu choro a beça Ainda mais depois Que eu me tornei pai Porque a dor De uma mãe Em ver o seu filho Desencarnar É algo realmente Que a gente precisa Se aprofundar Porque é uma dor Muito difícil de entender Não, com certeza E quem somos nós Para avaliar A dor de cada um Para querer entrar No mérito Julgar se aquela pessoa Está sendo frágil Se ela não tem condições De reagir De uma forma diferente Porque cada um Tem o seu grau De sensibilidade Cada um Que sabe de si Como reagir Diante de uma situação Dessas E a dor de mãe Nós nos recordamos De Maria de Nazaré Ver o filho Aos pés da cruz Naquela situação Que dor Que não deve ter sentido A Maria de Nazaré E a minha esposa A minha esposa De vez em quando Ela fica preocupada Porque não consegue Falar comigo Que liga Eu falo assim Fica tranquila Porque eu não vou Desencarnar agora Estou no meio Do trabalho Deus não ia fazer No meio De uma Do esforço Do sacrifício Deus não ia me tirar De cena agora Então é nessa Que eu confio Então a gente Tem que ter primeiro Fé em Deus A confiança E acima de tudo Saber que Se a dor bateu Conforme a Miranda Já colocou O Nelson também Primeiro saber Que ela de alguma maneira Vai prejudicar Aquele espírito Que desencarnou Conforme os benfeitores Respondem para Allan Kardec Na questão 936 Que é uma dor Que vai incomodar Que vai influenciar Na caminhada Na trajetória Daquele espírito E você tentar Trabalhar Ou com a psicoterapia Com uma série De situações Tentar alguma mensagem Na casa espírita Buscar uma casa espírita Que você possa Receber o consolo Que você possa Falar da imortalidade Da alma Mas acima de tudo Você Buscar meios E caminhos Para você Se livrar Da dor Porque há Existe essa possibilidade Agora Porque muitas vezes A gente quer se livrar Da dor Mas não faz nada Para isso Não busca um atendimento Espiritual Não busca um atendimento Psicológico Fica ali Remoendo aquela situação Então o primeiro passo É a gente buscar Querer se livrar Da dor E buscar instrumentos Para isso Tem um detalhe Diante do desencarno De um ente querido Às vezes é o remorso De não ter falado Aquela palavra De ter guardado De não ter expressado Aquele gesto De carinho De não ter De alguma forma Agido Diferenciado A Joana de Angeles No livro Vida Feliz Tem uma página Que ela nos convida A vez por outra A acompanhar O sepultamento De alguém Para que façamos Uma reflexão Em relação A transitoriedade Da vida material E de como Nós estamos vivendo Porque a qualquer momento Chegará o nosso momento E não deixar para amanhã Aquilo que nós podemos fazer hoje Não permitir que ninguém Passe em vão ao nosso lado Não é fácil Mas essa vigilância diária Com oração A oportunidade Do estudo do evangelho Do conhecimento Da reencarnação Da vida espiritual O ponto de vista Da vida futura Tudo isso Vai nos auxiliando Sozinhos Ficar mais difícil Mas juntos Contando com a contribuição Daqueles instrumentos Que estão aí A rádio As palestras espíritas E o estudo Do próprio evangelho Nós vamos nos fortalecendo Tem um detalhe Tem um fã da Miranda aqui Senão eu não vou perder o ponto Segura aí O nome dele é Valdemir Cruz Ele diz assim Que bom ver a Miranda aí Você conhece Miranda? Pois é Valdemir Um abraço Estou com saudade também Valdemir Cruz É apresentador Do Ouvindo Você Às sextas-feiras Às 13 horas E apresenta também O programa Respondendo aos ouvintes Às quartas-feiras Às 13 horas Aí já vê que ele é Um fã da Miranda Complete aí André Monteiro Às vezes a gente se julga Preparado para alguma coisa Até quando a gente Fala dessa questão Da sensação Da sensibilidade Da tolerância Da resignação E eu lembro que uma vez A minha mãe Ela se ausentou Ela fez uma viagem Alguma coisa assim A gente não conseguia Fazer contato com ela E aí naqueles 30 segundos Ali Naquele Aí liga para um Liga para o outro E ninguém sabia Onde que ela estava E aí você Comeando aí na tua cabeça Vai se passando tudo Aí você vê que você Não está preparado Para a morte Para a desencarnação Porque deu assim Uma 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 Criou Um desequilíbrio Eu falei assim Nossa Será que a minha mãe morreu Eu fiquei naquela Sensação Eu falei E estava tudo bem Estou lembrado De uma coisa aqui Que aconteceu com Nelson Tavares Dona Beth Tavares Certa vez Aqui não é um programa De fofoca Mas a gente conta Algumas coisas Dona Beth Tavares Certa vez Momentos antes Do programa iniciar Dona Beth Tavares Mãe de Nelson Tavares Desapareceu Nelson Tavares Nossas mães Sempre nos assistindo Nelson Tavares Tivemos que deixar Ele sair do programa Ele saiu Ele foi antes de começar Ele foi embora Atrás da mãe Porque a mãe tinha desaparecido É difícil né Nelson Lidar com essa situação Eu também agiria Da mesma forma Falei Nelson Pode falar E no final das contas Ela tava batendo perna na roupa Só me assustou Quase que ele desencarna Não mas Aí você vê que você não tá preparado Porque assim Até eu consegui Alguém que viu Que não Ela tá aqui Tá tudo bem Quem ia desencarnar era ele Ela tava vivinha da Silva E ele quase que morre Curtindo a vida né Quase que morre A Deise Andrade Tá aqui falando assim Eu gostei do novo visual Agora os vejo melhor Agora tem câmeras em HD HD querida Agora o problema É que a rádio Não tem ainda A equipe de maquiagem Então a situação Vocês tem A equipe de camuflagem né Tem caridade Conosco Porque Miranda Perfeito A equipe de camuflagem Que a nossa beleza Não ajuda Vamos agora Rapidamente Eu queria que eu vou ouvir vocês Das pessoas que tem Aquela angústia De receber uma mensagem Vamos falar sobre isso daí Começa aí André Monteiro Vamos começar ao contrário Lembrando que a gente tem poucos minutos Pra receber uma mensagem Psicografada De um ente querido Eu confesso Que a gente Que já busquei Algumas vezes Foi bem interessante Que eu queria ter notícias né Tem uma sobrinha Que desencarnou cedo Tem meu pai Enfim E você quer ter a resposta E nem sempre Como A gente pode se comunicar A gente pode se comunicar Com os espíritos Desde que há uma previsão Pra isso Desde que há uma preparação Desde que o espírito Esteja em condições De se comunicar E acima de tudo Que essa comunicação Vai trazer algum efeito Prático e benéfico Pra ambos Porque se isso não acontecer Essa comunicação A gente vai insistir 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 E pode virar alvo Aí De mistificações De fraudes Questões complicadas Alguns centros Até reduziram Essa questão Porque fica Numa situação Ali Num ciclo De consolações É você de tempos em tempos Quer se comunicar Com o espírito E às vezes Nem sempre Isso é possível A gente tem que ter cuidado Com essa ansiedade Nelson É verdade A chegada de uma notícia Pode gerar Dependência De novas notícias E eu digo sempre A gente acaba Ficando vulnerável Vulnerável Porque não encontra A resposta De que a gente deseja Por isso O estudo Da doutrina espírita E o trabalho O próprio Chico Salve engano É quem diz Que se você não pode Fazer aquilo que gostaria Por um filho desencarnado Por exemplo Adota Entre aspas Alguém Para quem você Possa direcionar Toda essa afetividade Todo esse cuidado Todo esse carinho Porque no mundo Também há muitas Crianças sem mãe Há muitas pessoas Sem um ente querido Que possa ajudá-los Protegê-los Orientá-los Dessa forma A dor abranda E a vida continua De forma saudável E daqui a pouco A gente está junto Do outro lado No outro plano da vida É Miranda Rapidamente Olha Em qualquer situação É ter confiança em Deus Né Porque ele conhece Os desígnios E sabe daquilo Que é a nossa necessidade Para que a gente Não nos desequilibremos Porque no dia a dia Nas situações da vida Muito facilmente Saímos desse eixo Né Então diante desse momento Do outro Precisa retornar A vida dele Que não fiquemos ansiosos É Principalmente Porque tem criaturas Que ainda busca Receber informações Do ente querido Para resolver problemas Que ficaram aqui Pertinentes Situações materiais E isso é algo Que tumultua mais ainda É A Carmela Farulo Ela coloca o seguinte Meu marido desencarnou É Vivemos 52 anos Né Foi um casamento De 52 anos Um casamento Realmente muito longo Realmente Mesmo sabendo Que a morte não existe Tenho certeza disso É muito difícil O dia a dia Estou procurando Visualizá-lo Deitado Num lugar muito tranquilo Num ambiente de muita luz E muitos espíritos A sua volta E orado bastante É isso mesmo É isso mesmo Carmela Porque É difícil Num casamento Tão longo Essa separação Física Não é fácil Mas se você tem Essa convicção Essa certeza Da imortalidade Você vai estar ajudando E amparando muito O seu marido Eu lembro do livro Jovens no Além É Uma mensagem De um filho Né Livro do Chico Xavier São várias mensagens E o filho Fala para os pais Que eles Não sofram Porque ele está vivo E que o sofrimento Deles Estava causando Muita dificuldade De adaptação No plano espiritual Para ele É claro Que a gente Precisa entender Que o sofrimento Não é só nosso É de quem vai também Porque a separação É para os dois lados Então A nossa resignação A nossa oração Como a Carmela Está fazendo Vai ajudar muito O nosso ente querido Na adaptação Na readaptação Ao plano espiritual Como o nosso tempo É curto Lembrar que o tema De quinta-feira Será sobre Tragédias coletivas De um debate Na Rio E Aproveitar os nossos Companheiros aqui Miranda Nelson E André Monteiro Todo mundo com Programa na rádio Rapidinho André Qual o seu programa Na rádio Dia e horário É o programa Luz na Penumbra Toda quinta-feira A partir das nove horas Estudo da obra Gênese Nove da noite Nove da noite Nelson Tavares e Miranda Momentos com Joana de Ângeles Com Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares Às segundas-feiras Às dezessete e trinta Então hoje Às dezessete e trinta E aproveitando também Para divulgar O programa Analisando os Fatos Que a gente trabalha Com temas da atualidade Na visão espírita Amanhã Terça-feira Ao meio-dia E aí Dez segundos Para cada um dizer Tchau aí Miranda Olha É algo que eu acho Muito importante Principalmente para aquele Que partiu O espírito é o homem Desencarnado Então ninguém vira Homem de bem Só porque desencarnou Mas quando aconteceu O desencarno Não fiquemos lembrando Dos maus feitos Entendeu Que nós tenhamos O respeito Por aquele que vai Que ele já vai Levando uma bagagem Que não sabemos Qual é E como se sente Lembrando também A respeito de Maria de Nazaré Na cruz O André Monteiro Daqui eu troco Sobre nomes Olha Maria de Nazaré Meu filho Que te fizeram os homens Mãe Eis aí teu filho Maria de Nazaré Transformou a dor dela Em socorro Para todas as mães Quando aconteceu Uma catástrofe Que tiveram a ansiedade De se um parente Estava perto Graças a Deus Que não foi o meu filho Busquemos nos lembrar Das outras mães Então Agradeço aí O Nelson Tavares Que Jesus abençoe Proteja E ampare Todos aqueles Que sofrem Em virtude Desses momentos difíceis André Monteiro Parafraseando Um companheiro Entrevistado Sobre a morte do filho Que transformemos A dor da saudade Pela alegre Expectativa Do reencontro E agradecer a você Prezado ouvinte Peço perdão A todos Porque foram Muitas e muitas E muitas participações A gente vai tentar Responder pelo Facebook O que for possível E você do WhatsApp Muito obrigado Você que está aí Nos acompanhando Pelo rádio Enfim Perdão Por não poder dizer O nome de todos vocês Mas recebam Um abraço Muito carinhoso Que Jesus possa Fortalecer Confortar o coração De cada um Para que nós Estejamos prontos Para dar força Aquele que partiu Antes de nós Muita paz a todos Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Pela Rádio Rio de Janeiro